Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo, Emmanuel Nunca mudaste e não mudarás Nunca falhaste e não falharás Tu és fiel Um Pai presente, um Deus de amor Tu és fiel Tu és o meu Consolador Tu és fiel És minha rocha e eu não temei Pois Tu és fiel Em todo o tempo és fiel Em todo o tempo, Emmanuel Nunca mudaste e não mudarás Nunca falhaste e não falharás Tu és fiel Tu és fiel Um Pai presente, um Deus de amor Tu és fiel Tu és o meu Consolador Tu és fiel És minha rocha e eu não temei Pois Tu és fiel Pois Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel És minha rocha e eu não temei Pois Tu és fiel 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 Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu sempre estás comigo Em Ti eu posso confiar Tu és fiel Um Pai presente Um Deus de amor Tu és fiel Tu és o meu consolador Tu és fiel És minha rocha E eu não temerei Pois Tu és fiel A mim Em Ti eu posso confiar Em Ti eu posso confiar